O que? Estão virando aqui. Saraina, ou de Rua Inácio. Quer dizer? Como você chama? Fala teu nome. Saraina. Tá bom. Agora não vai ficar com vergonha, né? You just tell her the show's about it. Aham. Então, Bibi, pra matar de jeitoinho. Arraia, papá. 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 Poyai, anpe. Anpe, anpe. Arrabella, nopi. Nopi, nopi. Perver, popop. Popop, popop. Mimacachera, copul. Copi, copi. Fala, fala teu nome. Copi, copi. Copip. Pita. Pita, pita. Copai, booster. Copiha, copa. Copas. Copa, copa. Copa, copa. Agora vamos falar do pai dele, Coteca, Coteca, aquela flecha não é Kiwo, é Tikiwo, é Tikiwo. O pote de barro, Kawoto, meu olho, Tikiwo, Tikiwo, o peixe coca, coca, tirar o milho da espiga, Tikiwo, Tikiwo, a coxa do biarco, coqui, 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 o panheiro, coco, 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 milsanghi, coqui, 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 co Tô 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 Aê Aê O calango Ruma A formiga Temê Temê A água dele Comê Comê Vamos falar isso de novo Comê Comê Jacu Camô Meu coração Chimu Chimu Minha cabeça Wina Meu Mene Está Separado Peni Cachou Cachou Wino Minha barriga Wino Wino Acame de solteiros Kachá Kachá Kupuassu Oche Doente Kachê O peixe Nasceu 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 Minha fada Kuchiu Kuchiu Brilhar Torrar Torrar Ficar sem graça He 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 A coruja He 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 E E E E